O Natal é mesmo uma época mágica. O vermelho, verde e dourado invadem as decorações, repletas de árvores, velas, guirlandas e detalhes charmosos. E claro, não pode faltar ele, o Papai Noel. E luzes, muitas luzes. Nesta loja em Brasília, a variedade é grande. Todo ano tem novidade. A gente pensa assim, não, agora não tem jeito mais. E quando chega na época do Natal, vem novidade, vem coisa nova. Tem novidade nas luzes, no Papai Noel, em tudo tem novidade. Na casa da Mirta, ela não é diferente. Todo ano, a advogada traz uma novidade e enfeita mais a casa. O tema está por toda parte, nas mesas, no sofá, na varanda. Para ela, a data é uma oportunidade para reunir a família, os amigos e relembrar os momentos que marcaram o ano. E para completar o clima, a decoração é fundamental. Essas luzes piscando, a decoração é que simboliza esse momento de estar junto, fraternal, né? Esse estar junto com o irmão. Porque Cristo é luz, então a luz está presente nesse momento de nascimento dele, que celebra o nascimento dele. As luzes garantem um toque especial nas decorações natalinas. O efeito iluminado e colorido chama a atenção e faz a gente parar para admirar. Mas essas luzes exigem cuidados que devem ser tomados, sobretudo na hora da instalação. Segundo especialistas, se mal instaladas, elas podem até causar incêndio. Para os consumidores, a orientação central é observar o tipo de uso da luminária, se para ambiente interno ou externo, é importante isso. Adquirir esses produtos somente em estabelecimentos legalmente constituídos, evitar o mercado paralelo, porque produtos mais baratos podem esconder um problema de qualidade nos produtos, né? Evitar o acúmulo de várias luminárias natalinas dessa numa mesma tomada, porque isso pode causar um superaquecimento e um princípio de incêndio. Procurar desligar as luminárias quando sair de casa, evitar deixá-las ligadas à toa. Observar se a luminária tem o plug no padrão brasileiro de plugues e tomadas.